Bom dia pessoal! E depois de um feriadão prolongado, nada melhor que iniciar a sua semana de trabalho de estudo com animação no Te Peguei, não é mesmo? E é o seguinte, hein? Ligaram nossos atores no 220. Ah, vamos ver? Mas espera aí que é daqui a pouquinho, porque eu vou para um break rapidinho, gente. É um minutinho. Eu vou e eu já volto. Fica aí. Eu já estou imaginando a cena, viu? Porque é o seguinte, alguns atores muquiranas não conseguiram descer para a praia no feriado. Oh, dó, gente. Mas aí o que acontece? Eles resolveram fazer um piquenique no centro da cidade. Não, fizeram de lá uma verdadeira praia. Jesus misericórdia! Dá uma olhada. Ei, e você aí, hein? Tá afim de assistir uma pegadinha atrás da outra? Ah, agora é a hora. Eu quero ver esse sofá ficar pequeno e todo mundo grudadinho na tela. Roda de pegadinhas. Essas pegadinhas estão demais, né? Espera aí que eu já volto. É o seguinte, hein? E você? Sente as suas pernas cansadas? Ih, pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então, ó, fique atenta ou atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Váser. O creme Váser auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo, ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhadinha no vídeo. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Váser, um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Váser reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Váser creme. Combate o mal-estar causado pelas varizes. Acesse o site ultrafarma.com.br Ou então pode ligar para 0-11-559-1-1466 para adquirir o seu. A Ultrafarma, ela entregue em todo o Brasil. Váser, pernas saudáveis, bonitas e sem dor. Quem curte, eu te peguei, né? Tá ligado no nosso Facebook. Ó, e quem não curte, passa a curtir. Entra aí, ó, o endereço tá aqui, ó. É o seguinte, a Patrícia, né, Barbosa, que é morena, ela mandou uma piadinha pra mim, de loira. Ô, ô, Patrícia, deixa eu ler isso aqui, acontece. Ô, Iris, por que que as loiras gostam de relâmpagos? Nossa, sei lá, Patrícia, deixa eu ver. Loira gosta de relâmpago porque acha que alguém tá tirando foto dela. Minha filha, eu quero tirar muitas e muitas fotos, mas, ó, valeu, vai. Um beijo, vamos de pegadinha. Ai, esses atores são demais. Pera aí que eu já volto. Agora eu vou falar de um produto que vai te ajudar a perder peso, Isbel. O Isbel já é sucesso nos Estados Unidos graças da sua fórmula inovadora. Por quê, gente? Ele contém óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. O famoso óleo de coco ajuda o seu intestino a funcionar melhor. E o cromo, né, que é um auxiliar. Esse vai diminuir, sabe, aquela vontade de comer doce. Dá uma olhadinha no VT. Chegou o Isbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Isbel, conquiste o corpo que você sempre sonhou. Exclusividade Ultrafarma. Viu só? Com a ajuda do Isbel, logo, logo você vai estar por aí mostrando a diferença. Então peça hoje mesmo o seu Isbel com venda exclusiva na Ultrafarma. É só acessar ultrafarma.com.br ou então pode ligar para 0-11-559-1-1466. A Ultrafarma, ela entrega o Isbel aí ó, na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. Ah, e por hoje, né, tá bom, despeguei. Mas quarta tem mais, viu? Fique agora com a Central de Jornalismo da Rede TV. E já já tem o Trio Zem. Zucca, Edu e Mari. O melhor pra você. Um beijo grande no seu coração. Eu volto amanhã, viu, gente? Obrigado. 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 Obrigado.